Oi sereias, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo eu vou fazer a cópia e reprodução da make da Selena Gomez com produtinhos baratinhos e de qualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando muito like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrita e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, se tem mais falação, bora para o vídeo. Esse é esse make com um sérum fixador de maquiagem. Na verdade, ele potencializa a maquiagem. Eu vou usar esse da Ruby Rose, da linha Stay Fix, que ele é maravilhoso, deixa a pele bem sequinha para receber a base e o prime, tá? Além de ter um cheirinho maravilhoso. Então, eu vou espalhar em todo o rosto. De primer, meninas, eu vou aplicar o da Ruby Rose, que se chama Skin Prep. Não sei se vocês já ouviram falar. Provavelmente aqui no meu canal. E ele possui ácido e alurônio, que eu estou amando muito, porque a textura dele é bem fininha e em gel. Dessa forma, além de secar super rápido, ele tem um benefício excelente, que é de disfarçar os poros e as linhas de expressar. Então, eu vou aplicar em todo o rosto, passo a passo normalmente, para que a gente possa fazer a make da Selena bem legal, bem suave, assim como está a make dela. E agora sim, que a gente já está com a nossa prédia preparada, passamos o primer e o sérum. Eu escolhi uma base que eu estou utilizando muito nos últimos dias, que ela tem longa duração, pró-vitamina B5 e vitamina E. Eu estou falando da Top Beauty, essa daqui que eu já mostrei em outros vídeos, das minhas comprinhas do mês. E eu vou utilizar com a Flash Blend, que é perfeita também para utilizar, para passar a base na pele. E vou dando batidinhas em todo o rosto, só para espalhar a base. E agora sim, eu com batidinhas, eu espalho em todo o rosto. Gente, essa base é perfeita. Eu já fiz resenha, se você ainda não viu, vou deixar aqui no card, já no link na descrição. Ela tem uma longa duração, uma cobertura realmente muito boa, que disfarça muito os poros. E ela é super fácil de espalhar também, tá? Além de também você conseguir construir camadas com ela. De corretivo, eu vou utilizar esse da New Seals Mood, tá? Da Ruby Rose. Ele também possui ácido hialurônico, manteiga de carvite e vitamina L. É perfeito. Minha única dica ao aplicar esse corretivo é você espalhar assim que passar, porque ele seca muito rápido e dificulta na hora da gente espalhar o produto, tá? Meninas, então eu vou espalhar aqui. Acima do olho também, para poder receber a sombra. É bem interessante também. Vou aplicar agora acima do nariz também, para dar aquela iluminada. E no meio do queixo. São os pontos necessários para a gente iluminar com o corretivo, para receber o pó e os outros produtos. Para selar a base e o corretivo, vamos utilizar o pó. Eu vou usar esse pó banana da linha Fuse Mood, da Ruby Rose. Aqui tem textura ultra fina e é efeito aveludado. Vou aplicar com esse pincelzinho da Profision, que ele é multifuncional. Dá para a gente aplicar tanto o pó quanto o blush e também o iluminador, tá? Então eu vou aplicar aqui em todo o rosto, só para selar e manter a pele bem sequinha. E também uma longa duração aí, com esse pó e com os outros produtos que a gente ainda vai aplicar. Agora o contorno, porque eu não sei se vocês perceberam, na make da Selena Gomez, está um contorno bem interessante. É o que a marca, assim, da make, é esse contorno que ela fez. De antemão, na sombra do olho, não tem muita coisa, na boca também não tem. Então a gente vai focar mais no contorno nessa make da Selena, tá? É esse da Copacabana, da Boca Rosa Beauty. Eu amo demais. O contorno da Selena está bem marcado. Vocês já conseguiram perceber aí na foto, vou deixar aqui ao lado, que é o contorno que é o diferente da make, tá, gente? Ela gosta de uma pele bem contornada, mas de tons claros e nudes na região do olho. Então eu vou fazer primeiro com esse contorno. E depois com esse do meio, que está bem usadinho esse aqui do meio, tá? E vou aplicar aqui na lateral do rosto. Subindo, tá? Então vai ser aqui subindo para as têmporas. Então você vem aplicando aqui e desce até o contorno natural do seu rosto. E esfuma dando batidinhas com movimentos circulares, tá? E vai subir. Como esse contorno é vida. Ai, eu amo demais a Boca Rosa, vocês não estão entendendo. E inaugurou a Sephora aqui em Fortaleza, no Shopping Rio Mata. E aí veio a Mari Maria, a Bruna Tavares e a Mulher do Xande, que eu esqueci o nome dela, tá? Porque eu não sou obrigada. E se, tipo, tivesse sido a Boca, assim, eu até iria lá tirar foto e tudo mais, tá? Estou contando aqui para vocês. Eu sou fã da Bruna também, tá? Mari Maria é uma pessoa muito boa também. Mas a fila tava gigantesca, gente. Tipo, tava dando curva no shopping inteiro e eu não podia, né? Já que eu tô trabalhando, eu não ia perder muito tempo. Então, inaugurou aqui e eu vou me realizar com as makes de lá. E vou trazer aqui para vocês, tá? Tenho certeza que tem make da Kylie Jenner também, da Fenty Beauty, que é da Riri, né? Amo, rio demais. E é isso. Eu vou estar trazendo aqui sempre as makes. Eu acho que vocês vão adorar, porque eu amei na hora só pra se forrar. Eu vou aplicar com esse pincelzinho menor e com o mesmo produtinho da Boca Rosa, tá? Eu vou vir contornando aqui a região do nariz. Porque na make da Selena, o nariz dela tá bem contornado. Só não exagerem, tá? Porque é difícil contornar o nariz com produto muito pigmentado. Às vezes fica muito estranho. Então, vocês notaram que eu coloquei pouco produto. E agora eu vou só esfumar. Esfumar, esfumar, esfumar. Até ficar bem leve esse contorno do nariz. Já que eu me empolguei fazendo a preparação de pele, eu já vou finalizar com vocês, tá? Pra começar com o olho. Então, esperem um pouquinho que já a gente chega na parte do olho. Eu vou utilizar o iluminador, essa paleta da Louis Anser, que é a Strolly. e com esse pincel maiorzinho e menor, tá? Então, o iluminador da Selena Gomez, ele é bem leve, bem imperceptível mesmo. Eu acho que seria ideal mesmo aplicar esse mais clarinho. Porque eu achava até que não tinha iluminador na make dela. Mas tem, mas é pouco. Não dá nem pra perceber. Então, ela tem um pouquinho só aqui no nariz. Muito pouco mesmo. Não exagerem, tá? Aqui também, na região da preparação de pele, ela tem muito pouco. claro que o iluminador dela é um... Certeza que é da marca dela, né? Que se vocês não sabem, ela também tem uma linha de make. Eu ainda vou trazer aqui pro canal um dia, tá? Então, é só você deixar o like, comentar e compartilhar com as amigas que eu trago mais makes das blogueiras e também das artistas. porque as artistas agora estão tudo fazendo as famosas, na verdade, né? É... Fazendo linha de maquiagem, né? E eu preciso testar e trazer aqui pra vocês. Então, deixa o like, mete o dedinho do like pra poder me ajudar. Então, vocês conseguiram ver que eu apliquei aqui, ó, acima um pouquinho do contorno, quase na maçãzinha do rosto. Só não apliquei na maçã porque veio o blush, né? Na verdade, eu não vou ter aplicado primeiro o blush, mas é sobre isso, me empolguei e eu quero primeiro aplicar o iluminador e tá tudo certo. Aí, agora, eu vou aplicar aqui um pouquinho, ó, na região do meio da testa. Só pra ter aquela iluminada aqui onde a gente aplicou no centro da testa, onde a gente veio aplicando o contorno nas laterais pra ficar bem iluminado, bem legal. E também aqui, um pouquinho acima da boca pra que a gente possa vir com o batom e dar super certo. o queixinho também bem de leve. E o legal desse iluminador da Lysense é porque ele não é muito marcante, né? Então, é por isso que eu trouxe ele aqui pro canal. Porque os outros iam ficar muito marcados e a make da Selena não traz isso. Pro blush, ela quase não tá utilizando blush. Então, bem leve mesmo. Eu vou utilizar da paleta da Profision, o blush iluminador. E eu vou utilizar, gente, ó, tem esses quatro tons. O rosa, o mais cheguei aqui, pink, e esse outro brilhosinho. Também é legal. Mas, eu vou utilizar esse. Parece até contorno, mas é só pra dar uma cozinha. E vou pegar só um pouquinho desse aqui, ó. Certo? Pra ficar bem interessante, não é ficar tão rosa. Então, dá um sorrisinho de menininha e esfumando esse blush. Junto com o iluminador. Vocês estão percebendo, né? Aí, como é que tá bem fofa. E pronto. Ó, a diferença desse pra ele. Prontinho. E agora, vamos pros olhos. Preparação de pele finalizada. Eu vim com esse pincelzinho aqui menor de aplicar a sombra e vou aplicar com essa paleta da Ruby Rose Obsessed que é meio prima baratinha da Ruby também. Aquelas redondinhas, né? Então, eu vou vir com essa coisinha aqui, ó. Só pra passar em todo o olho pra que a gente possa vir com outros tons. Só pra clarear. Daí, com o contorno da região do olho eu vou pegar esse laranjinha que o contorno dela é meio laranjinha não é esses marrons. Então, eu quero que fique bem parecido. Então, eu vou pegar esse laranjinha aqui, ó. Do cantinho. E vou aplicar aqui na região do contorno, tá? Cuidado pra não passar da linha da sobrancelha porque ela não deixa nada na sobrancelha. que não passe nenhum tipo de iluminador, tá? Então, é só vocês esfumarem até ficar bem leve e não ficar tão marcada assim. Ela traz também esse laranjinha pra esse cantinho aqui, ó. Do olho. Que no meio até o início do olhar a gente vai aplicar outra sombra. Um iluminador, né? Mas eu não vou dar spoiler. Então, aplica aqui, ó. Eu vou fazer primeiro um olho e depois eu venho um com o outro já feito pra vocês. Só pra vocês conseguirem aprender como fazer no outro olho, tá? Então, a gente dá uma esfumadinha aqui de leve. A corzinha do meio que eu falei pra vocês é a outra paleta da Ruby Rose é a Mint Mood também que me dá da Ruda Beauty. Aí, nessas que é bem interessante é porque cada uma possui iluminador no meio. E esse iluminador aqui, ó. Ele é bem mais parecido com o que o da Selena Gomez tá utilizando na sombra, tá? Então, eu pego com o mesmo pincelzinho mais limpo, né? Pra não ficar diferente a cor e vou aplicar no meio do olho. Olha, já fica bem mais parecido com a make dela esse iluminador. Assim que eu vi eu já pensei logo nessa paleta que fez um sucesso aí assim que foi lançado. E ainda continua fazendo, né? Porque ela é muito boa. Aí traz um pouquinho aqui pro início do côncavo juntando com aquela sombrinha marrom que a gente utilizou. Só não traz tanto pro final, tá? Ó, com batidinhos aí você pode aplicar quando o iluminador você quiser. Eu acho que esse aqui já é o suficiente. olha só. Então já veio o controle feito pra vocês eu gostei muito achei que ficou super parecido com o dela e agora a hora de aplicar máscara de cílios eu escolhi a Volume Lash da Top Viewing da linha Euphoria e aqui fala que ela é resistente a água. Um detalhe bem interessante é que na make da Selena ela possui muita máscara de cílios então não sei se é cílios portiços o alongamento mas o foco aqui é a gente utilizar muita máscara de cílios pra ficar bem volumoso tá? O nosso cílios então de baixo pra cima eu vou aplicar se você conseguir usar o Convex também é interessante tá? Mas eu prefiro usar assim e por isso que eu trouxe essa máscara porque ela dá um volume bem legal nos nossos cílios mas você pode utilizar que você gostar mais aí que acha que dá um volume extra pros seus cílios eu gosto muito dessa além também dela ser bem baratinha de batom eu vou utilizar esse da Tracta nessa cor nude na cor canela 62 eu utilizei até na make da Kaledine tá? Então a Selena também usa uma cor bem neutra na região dos lábios e eu vou utilizar ele além de ser mate eu acho perfeito e eu já apliquei o batom aqui com vocês e pra finalizar eu vou aplicar esse lip balm porque nos lábios dela tá uma cor bem neutra mas bem brilhosa então esse aqui é o da Natura bem brilhosinho e eu faço só assim ó e já fica bem brilhosinho cuidado só pra não borrar mas como já secou não faz tanta diferença vocês viram aí que ó tá bem molhadinho bem legal bem parecido com ela o diferente é que ela passa o contorno dos lábios tá? mas eu não achei nenhum que parecesse aqui com o dela por isso que eu vou finalizar a make da Selena Gomes dessa forma e você já me diz aí nos comentários se você gostou dessa make se você vai reproduzir me marca lá no Instagram meu arroba eu vou deixar aqui arroba catrinesseve e eu vou achar bem legal ver sua make se você gostou desse tipo de vídeo gosta desse tipo de conteúdo já deixa muito like pra me trazer mais conteúdos como este e também se você for nova aqui se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo da semana tá? a gente solta vídeo aqui toda sexta-feira a partir de 6 horas e eu acho que você não vai querer perder os vídeos e as novidades então um beijo no teu coração fica com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau